Bom dia fã de esporte ligado no Star Plus, hoje jogão exclusivo da Premier League, deu pra sentir né, deu pra sentir a rivalidade, o tamanho desse jogo na 25ª rodada, a gente já tem imagens do estádio do Tottenham e daqui a pouquinho a gente vai conferir Tottenham em Chelsea, mas antes vamos chamar um recadinho aí do João Castelo Branco que estará com a gente na transmissão. Bom dia João, o que você traz pra gente de informação? Deu a saída e começa trabalhando, o Chelsea, jogo importante, o último encontro foi a temperatura lá em cima, melhor pro Chelsea, vai acelerando, coloca na esquina da grande área, tenta limpar, fica o que ele perde e ganha, caiu dentro da área, pessoal ali do Tottenham já levantou a mão que não foi nada, o Chelsea continua tentando, João Félix limpou, bateu, ela passa ao lado do gol, ali com muita tranquilidade, opa, 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 olha ali, começo do jogo, a gente falou, temperatura lá em cima, sempre muito quente, e o pessoal já começou ali a se empurrar, hein, vamos rever esse lance, o Sterling ficou reclamando de uma falta pra cima dele, Gaciba, e aí no caso, dentro da grande área, tem pertinho dele, loft stick, e aí o trabalho já tá feito, lançamento pra dentro da grande área, mergulhou, mergulhou, deixando um rastro no gramado, João Félix, mas não chega nessa bola, mais uma vez, toda a movimentação que ele faz, ele começa tocando lá no meio, vem o lançamento, e ó, os centímetros, não chegou nessa bola, partiu, bola pra dentro da grande área, tem o corte de cabeça, vai escapando, tem um jogador do Tottenham caído, e a torcida faz aquele barulho, é o Romero, tá caído e levou a mão ao rosto, a gente vai ter que recuperar essa imagem, hein. Tiago ficou indignado ali, que recebeu três empurrões do Romero antes, e acabou, né, dando uma gatilhada ali, pegou o rosto. Esticou, colocou velocidade, Ben Davis, devolveu na meia-lua, aí chegando o Kane mais uma vez pra participar na entrada da grande área, limpou, rabiscou, canetou, e veio o corte pra cima dele. Vai rabiscando o capitão do Tottenham dentro da grande área. Primeiro que a jogada começa a espetacular com ele, ele dá aquela esticada pro Davis. Hum, não, eu acho que não vai dar não. É. Já tá aqui o Fofaná, tá se preparando pra entrar, o Thiago Silva sentiu muito o joelho esquerdo, e pelo jeito vai sair. Por causa de lesão, por causa de sentir, o capitão, jogador importantíssimo, a gente revê o lance, ó, que o Thiago sentiu. O Harry Kane ia rabiscando, ele faz o corte, se estica ali pra fazer o corte, na queda, o Harry Kane também acaba caindo ali por cima dele. Olha o João Félix, acelerando na batida! Espalmou, ela veio quente, o Foster teve que dar aquela amortecida, e depois ficou com ela. De pé em pé, Rui Bieg, retornou pro Romero, enfiada de bola, é pro Harry Kane, ele é perigoso. Já deixou no Richardson, limpo, o espaço tá curtinho, trabalha na tabelinha, Richardson pra Rui Bieg na batida! Explodiu na trave, no pé da trave, e delicadamente ela voltou pro Chelsea mandar pra linha de fundo. De pé em pé, Richardson rolou, na tabelinha ele recebe e fala, vai, Rui Bieg! Teve um pequeno desvio ali também, hein? Vai trabalhando o Colibali, vai acionar o Kepa mais uma vez, Harry Kane vai pra cima. Tem um cofá na ao lado, ele prefere colocar à frente. Matou no peito, ó! E ali, ele reclama que o Harry Kane chegou perto dele, ok? Ele fala que não fez nada, o Ébitro paralisou, Harry Kane! E toda aquela rabiscada, sobrou no Kichar, ele sopra dentro da grande área, bateu! E aí, diretaço pra fora, hein? É, o Tottenham ainda não acertou o alvo, né? Essa foi a terceira finalização dos Spurs. Aí pro Fofaná, o Harry Kane tava por ali, o Richardson passou na vontade. Ziyech, limpou no meio de campo, tenta espetar lá na esquerda com o Stanley. Deu certo, na esquina da grande área ele vem rabiscando, vai chutar pro gol! Foster, numa defesa plástica, voou ali, saltou pra buscar essa batida do Stanley. Fica aquele bate-rebate com o Enzo, o melhor pro Richardson. Quando ele tentou avançar, opa, opa, opa! O Ziyech acabou cometendo a falta e já se levantaram ali peitando. Ah, Ziyech! Sobrou um braço ali no rosto do Emerson Coial, que foram muito mais ali pra separar. E o Ziyech naquela de enfrentar todo mundo e foi em frente ao árbitro. Vamos ver como que vai ser a reação. Mas agora vem o catão amarelo, agora sim, ó, é tão vermelho. E era o que a gente tava esperando, justamente pra ver qual seria o catão pro lado do Ziyech. Tá fora, Gaciba! Eu acho que agora ele deve estar avaliando se merece mesmo aquele cartão pro Emerson Royal ou não, né? Tirou! Pronto! Então, tirou! Volta o Ziyech, não tá mais expulso, retornando. Ele retira o vermelho e dá o amarelo, Gaciba! Mas eu acho que ficou de bom tamanho, porque não foi um soco, né? Não foi um soco. Fim de primeira etapa, 11 contra 11. Temos amarelados, mas nenhum vermelhinho no caminho. Dá uma segurada, agora sim, apita o árbitro! Stuart Atwell já está valendo pra mais 45 minutos. Tenta avançar o Clusébito e abriu o Emerson Royal! Chegou o brasileiro com o perigo na sobra, mais uma batida espetacular! Gol do Tottenham! E Skip soltou o pé! Primeiro minuto da segunda etapa, o jogo que terminou quente, começa emocionante no segundo tempo. O Richardson colocou no Kulusevski, na meia-lua, ele tentou limpar, rolou e falou, vai! Emerson Royal, ele bateu, o Kepa fez a defesa. Na sobra, o Skip soltou um balaço do travessão pro fundo da rede! Do Tottenham, perdão. Estão sendo precisas e muito utilizadas agora nesse afastamento do Conte. Olha essa bola chegando no Hábetes! Ficou no meio do caminho! O nome dele é Foster! Cresceu no momento certo! Olha como envolveu! Foi de pé em pé no toque curto, no toque rápido. Mais uma confusão, hein? O árbitro chegou rapidinho ali pra acalmar os ânimos. Chama o Romero, e o Romero, ele mesmo ali, ó. Do Tottenham! Coloca a bola pra dentro da área, na sobra! Gol do Tottenham! Harry Kane com a braçadeira de capitão, com a camisa 10, pra explosão do estádio! Mais um no marcador! A gente já tinha falado. Os dois funcionam junto. Ainda teve um desvio ali, no meio da grande área. De novo pra você! Som! Colocou no meio da fogueira!